Para a parte 3 de como começou a Labelle. Bom, gente, muitos de vocês não sabem, mas a Labelle foi fundada em borda da Mata, Minas Gerais. Foi onde eu estava morando com a minha família. Tudo começou quando eu fundei a Labelle. Eu comecei pegando consignado de algumas lojas em Juruaia, por eu ser natural de Juruaia, né? Conheço muita gente aqui, então eu consegui essas parcerias para estar trabalhando com peças no consignado para eu não precisar investir no momento. Depois de um ano de dedicação, né? Porque a loja a gente viu que estava fluindo. Eu convidei a minha irmã, a Gi, para entrar comigo na sociedade. E alavancar os nossos negócios, começando a fabricar as nossas peças. Foram inúmeros os nossos desafios que a gente enfrentou. A Labelle foi crescendo passo a passo. A gente teve que fabricar as nossas peças. Eu, ela e a minha mãe muitas vezes ia para a borda da Mata para trabalhar com a gente. Ela ficava um, dois meses lá com a gente. A Gi foi morar comigo, morou por lá há dois anos. Então, eu, a minha mãe e a Gi ficamos muito tempo trabalhando só nós três. Em Borda da Mata a gente trabalhava de segunda a segunda, então eu trabalhava na loja. À noite a gente ia cortar, ia produzir as peças. A minha irmã costurava também. Mexia com a parte financeira. Então, esses foram os desafios que a gente enfrentou. Depois de cinco anos com a Labelle em Borda da Mata, a gente resolveu trazer a Labelle para a Juruaia. Então, foram muitos anos em Borda da Mata, produzindo as nossas peças. E com essa dificuldade que a gente tinha, da gente mesmo estar produzindo nossos produtos. A Gi depois, no próximo vídeo, ela vai estar vindo aqui e falando também dos desafios que ela enfrentou, começando a empreender, porque ela era de uma outra área e entrou empreendendo também. Então, fiquem ligadinhos que sexta-feira tem a parte 4 da nossa história Labelle.